Há 70 anos, chegava ao fim um dos capítulos mais sangrentos da história, a Segunda Guerra Mundial. Mais de 25 mil soldados brasileiros foram enviados ao fronte durante o conflito, e a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, registrou 450 baixas e cerca de 3 mil feridos no confronto. Hoje, 8 de maio, é considerado o dia da vitória, e a presidenta Dilma Rousseff participa de cerimônia de celebração em Brasília, a memória dos combatentes mortos durante a Segunda Guerra. Acompanhe a transmissão ao vivo do evento, a partir das 3h30 da tarde, na TVNBR.